A história do Rio Grande do Sul vai ser mais uma vez reverenciada no Parque Harmonia em Porto Alegre. De 1º a 23 de setembro acontece mais uma edição do acampamento Farroupilha e os preparativos já começaram. 18 dos 24 hectares do parque serão ocupados por piquetes, cada um com um projeto cultural diferente. E não são poucos, 374 no total, custo mesmo só para manter o galpão. Água, luz e limpeza são ofertas da casa, adianta o coordenador, que estará ao lado dos conterrâneos para ajudar a lembrar os momentos históricos do Estado. É um momento em que nós reverenciamos a Revolução Farroupilha, os seus objetivos especialmente, a ideologia da Revolução, não tanto a guerra em si, que é o que menos conta, mas o que a sociedade gaúcha defendia naquele momento. Que defendia a república, defendia o federalismo, o direito de eleger os seus representantes e assim por diante. Para atender melhor ao público, a comissão organizadora fez ajustes na infraestrutura. A novidade é que está saindo a feira do artesanato ali do meio, está vindo para cá, que é um lago que foi aterrado, então está vindo para o início do acampamento aqui a feira do artesanato. Na questão também mais brita nas ruas, e mais um setor novo que foi feito ali do DEP, que não tinha sido feito na outra parte da drenagem, que foi terminada ainda ontem a canalização. A instalação elétrica já está na reta final. Na verdade a rede elétrica mesmo já está praticamente pronta, que seria a parte de transformadores, e agora é puxar os cabos que ficam dos postes até os piquetes e o restante, está ficando tranquilo já. O tema do acampamento Farroupilha este ano é sustentabilidade ambiental, e a organização torce para que prevaleça a conscientização. Nós queremos passar a ideia de que as pessoas todas, cada um individualmente, devem fazer a sua parte. Vamos fazer um trabalho de coleta seletiva de lixo, para tentar desenvolver essa consciência de que se nós selecionarmos o lixo nós vamos estar contribuindo para o meio ambiente, não só aqui no acampamento, mas no dia a dia, na vida. Ou seja, em casa nós devemos fazer isso. Então esta é a ideia. A programação oficial do acampamento Farroupilha vai de 7 a 20 de setembro. A entrada é franca. Os organizadores esperam repetir o sucesso de público dos últimos dois anos. Um milhão de visitantes. O cineasta Sérgio Silva, um dos homenageados do 40º Festival de Cinema de Gramado, morreu nesta madrugada devido a complicações de um câncer de pulmão. O diretor realizou mais de 21 filmes, entre eles o longa Anaí de las Misiones. Silva também foi professor da URGS por 32 anos no Departamento de Arte Dramática da Universidade. E nós nos despedimos hoje com imagens de um dos maiores instrumentistas da música popular brasileira, o flautista Altamiro Carrilho. Ele morreu nesta madrugada, aos 87 anos, vítima de um câncer. Ainda criança, o artista começou a fabricar os próprios instrumentos, serrando o bambus. Carrilho se tornou uma lenda do choro, com uma extensa obra de cerca de 200 composições, registradas em mais de 100 discos. A gente volta amanhã às 6h10. Uma boa noite pra você. A gente volta amanhã às 6h10. E aí E aí E aí